Música Olá amigos do site Jeffs Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje nós voltamos aqui para aprender muitas coisas, muitas novidades. Como vocês podem ver, a modelagem de hoje será um povo, um povo bastante orgânico e complexo. Essa modelagem requer um certo conhecimento, mas eu vou passar para vocês aqui com muita facilidade, vocês vão fazer essa modelagem. Mas antes da gente começar a modelar propriamente dito o nosso personagem, eu quero te pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. É bem rapidinho aí, só dá um cliquezinho no botão inscrever-se e também ativar o sininho, que assim você sempre vai receber as nossas novidades. É bacana aí e você pode nos acompanhar diretamente através do nosso canal. Ok, em relação a modelagem desse povo, como vocês podem ver, ele é um objeto muito complexo. Para a gente poder modelar ele com essa exata aparência, nós teríamos que fazer o povo high poly, ou com muitos polígonos. Polvo com muitos polígonos, nós teríamos um processamento alto. Então eu vou indicar para vocês que façam aqui de uma maneira, que eu vou mostrar também durante a videoaula, que ela vai ficar mais leve, porém nós não vamos modelar essa parte aqui das ventosas. Essas ventosas que vocês podem ver aqui, esses pequenos botõezinhos aqui ao lado, essas ventosas nós não vamos modelar, nós vamos fazer uma simulação delas através de um bump, um displacement ou qualquer outro mapa. Então, ao mesmo tempo que nós vamos modelar, nós vamos fazer a texturização ou mapeamento do nosso personagem. Espero que vocês gostem de mais essa videoaula e vamos lá. Por questões estratégicas, nós sempre modelamos os nossos personagens pela face. Então eu começo a modelar ali pelo olho, nariz, a boca, a cabeça, enfim, e vou desenvolvendo. No caso do polvo, nós vamos fazer o reverso. Nós vamos criar a parte dos tentáculos, que eu considero ser uma parte um pouquinho só, mais difícil. E depois nós modelamos a cabeça, que é um objeto mais esférico, é um objeto mais simples de se modelar. Então, para a gente poder modelar o tentáculo, o que eu vejo aqui na forma básica, na forma primitiva de um tentáculo, é um cone. Para você que ainda não conseguiu perceber isso, é só imaginar esse tentáculo aqui esticado. Ele seria mais ou menos aqui um objeto cônico. Então vamos lá no nosso 3ds Max. Vou deixar a imagem aqui do lado. Vou usar a perspectiva aqui para a gente poder modelar. Vou reduzir um pouquinho essa imagem. Vou deixar aqui no cantinho. Eu separei uma outra imagem também de uma pelúcia. Vocês vão ver aqui que essa pelúcia, embora não seja o próprio modelo real, mas ele já dá uma noção também de como é a distribuição desses tentáculos. E o que nós percebemos aqui, tanto na pelúcia, quanto nessa imagem real, é que esse polvo possui 8 tentáculos. Temos 8 partes aqui para poder modelar. Então vamos lá. Começando a modelagem, vamos primeiramente fazer o nosso cone. E para fazer esse cone, eu vou carregar aqui um objeto cilíndrico. Então vamos criar um cilindro. Esse cilindro, vou apertar aqui o botão J para sumir com a demarcação. Botão F4. Vamos tirar os segmentos aqui. Vamos colocar em 8 segments. Somente o valor 1. Em sides, vou colocar 8 lados. Vejam aí que temos 8 lados agora em sides. E vou converter esse objeto como edit poly. Então clico com o botão direito, convert to editable poly. A partir de agora, eu vou fazer isso através do atalho. Então vocês não vão ver, mas eu vou falar. Vou comentar. Olha, converti como editable poly. Para que vocês saibam que eu fiz exatamente isso. Cliquei com o botão direito, convert to editable poly. Então, uma vez feito isso, vou voltar aqui no topo do meu modelo. Selecionar o polígono. E vamos fazer aqui uma redução da escala. Vou reduzir mais ou menos até esse tamanho para ficar fácil de visualizar. Agora eu vou fazer aqui um connect. Vamos pegar esses dois vertex. Vamos dar aqui um connect. Vamos aumentar o painel também. E uma observação importante, para você que ainda não sabe usar os atalhos do 3ds Max, você pode ir lá no nosso site. Nós temos um post especial sobre isso, somente falando sobre atalhos. Então, voltando aqui na modelagem. Já fiz uma conexão aqui nessa posição, que vocês viram. Agora eu vou fazer um recorte com a ferramenta Cut. Mais uma vez usando o atalho, que é muito importante usar os atalhos do Max. Vou subir aqui em relação à posição Z. Vamos selecionar aqui esses quatro pontinhos e vamos descer em relação à posição Z. Então, vejam aí que a ponta do tentáculo foi criada. A partir de agora, eu posso reduzir isso aqui ou aumentar da maneira que eu desejar. Vejam aí que nós temos já o padrão ou o formato básico do tentáculo. Agora eu vou girar esse objeto. Vou girar ele 90 graus. Então, para isso, vou habilitar a nossa ferramenta Snap. Ou simplesmente o botão A do teclado. Vou girar 90 graus aqui exatos. Vamos selecionar o polígono elemento. Todo o elemento do nosso objeto. E vamos girar aqui. Vamos posicionar em relação ao eixo Y, no meu caso. Um pouquinho para a direita. Vejam aí que o tentáculo já está tomando uma certa forma. Agora eu quero fazer a base. A base seria essa mesma base que nós temos aqui no polvo. Essa base aqui onde os tentáculos vão fazer a ligação. Essa base eu vou fazer aqui com o mesmo objeto. Vou fazer aqui um cilindro. Vamos fazer aqui um cilindro básico. Vou centralizar esse cilindro aqui em relação à posição X e à posição Y. Vamos deixar aqui no centro da nossa cena. O mesmo com o tentáculo. Vou colocar aqui valores zero. Para a gente poder centralizar esse tentáculo perfeitamente. Vou inclusive subir ele aqui um pouquinho na minha cena. Selecionar aqui na posição Z. Subir. Agora nesse cilindro vou aumentar aqui o radius dele. Vamos deixar um raio grande. Vamos posicionar mais ou menos na altura do tentáculo. Vou colocar aqui um segmento no parâmetro 8. E agora eu vou dobrar o número de size. Vou colocar 16. Colocando 16 sides. Vocês vão notar que nós já podemos fazer aqui uma ligação. Através daquela videoaula que nós vimos. Que é a extração de malha cilíndrica. Aquela videoaula que nós vimos lá no nosso site. Então vou converter esse objeto com o Edit Poly mais uma vez. Vamos fazer aqui um connect cruzado. Vou selecionar aqui esses pontinhos de vertex. De uma forma cruzada. E vamos clicar em connect. Para quem não está vendo. Vou isolar aqui para ficar mais fácil. Agora eu vou fazer um connect. Vejam que cruzamos aqui. Acontece que cria-se uma edge aqui em cima também. Eu vou removê-la. Não é para criar essa edge aqui por enquanto. Vamos remover essa edge. E vejam que nós temos aqui esse objeto agora. Selecionamos o ponto central dele. Aplicamos um chamfer. O chamfer aqui como vocês podem ver. Vai abrir aqui um formato cilíndrico. Um formato bem cilíndrico. E nesse formato vocês vão notar que nós temos 8 edges. Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A ligação perfeita lá para o nosso tentáculo. Então vou selecionar aqui. Vou puxar um pouquinho para fora. Vamos puxar só um pouquinho. Vou deletar esse buraco aqui. Ou essa borda. Vamos voltar a exibir todos os nossos elementos aqui da cena. E vejam que o tentáculo já está aqui do lado. Agora vamos unir esses dois objetos com a ferramenta Itet. Selecionamos aqui as duas bordas. Então vou excluir esse polígono aqui. Seleciono as duas bordas do meu objeto. Com as duas bordas selecionadas. Vamos clicar em Bridge. Então juntamos aqui através da ponte. E vejam aqui o efeito que é bem bacana. Está bem legal. O próximo passo agora é criar as cópias desse tentáculo. Para a gente poder criar as cópias. Vou selecionar aqui os polígonos. Vamos dar um Gron. Vejam que o Gron vai selecionar até essa base. Vamos dar um Ctrl I. Inverter a seleção e deletar. Uma vez feito isso. Vamos lá na nossa ferramenta Erray. Lá no painel no menu Tools. Erray. Dentro do Erray. Vou tentar mostrar para vocês aqui através do botão Preview. Nós vamos criar uma quantidade de oito cópias. Vamos marcar aqui a opção como cópias também. E eu vou rotacionar num total de 360 graus. Observe um caminho que eu fiz. Então eu criei aqui uma quantidade de oito cópias. Depois eu acionei a cópia. Não instância. Uma vez feito isso. Nós vamos lá no painel Totals. E ativamos 360 graus. Que é o giro aqui. Para mostrar para vocês o que acontece. Se eu reduzir o 360 graus. Nós temos uma redução aqui das cópias. Então vou deixar aqui como oito cópias. 360 graus. Preview. Ok. Então juntamos aqui todos os nossos objetos na cena. Uma vez feito isso. Vamos lá no botão Itet. E juntamos. Então atacheamos aqui o nosso modelo. Certo. Uma coisa que eu acabei fazendo aqui antes de criar as cópias no Array. É tirar essa parte do cilindro. Eu acabei voltando ela com o Ctrl Z. Até despercebi aqui. Então vamos dar um Ctrl Z. Vou retornar aqui para o meu objeto base. Nesse objeto base eu vou excluir aqui esse polígono. Essa seleção. E novamente vamos lá na nossa ferramenta Array. Preview. E vocês vão ver que o preset já foi colocado aqui. Então. Próximo passo agora é o Itet. Juntamos todos os objetos. Uma vez feito isso. Vamos soldar esses pontinhos de Vertex aqui. Que vocês estão vendo que eles estão separados. Então selecionamos todo o nosso modelo. E vou dar aqui. em Weld. Clicamos sobre a caixinha Settings. E vou marcar aqui um valor bem baixo. Vamos colocar em 0,01. Por exemplo. E clicamos em OK. Vou conferir aqui para ver se os Vertex fizeram a solda perfeitamente. Aconteceu aqui para a gente. Agora. Se eu selecionar essa borda aqui. E puxar. Pressionando o botão Shift. Notem que aqui abaixo. Nós vamos manter aquela face poligonal. Aquela face quad. Então temos aqui 4 Eds. Temos 4 Eds aqui. Temos 4 Eds. Então essa que é a parte interessante aqui do nosso modelo. Nós vamos manter ele o mais quad possível. Um outro detalhe importante. Antes da gente prosseguir. É que aqui nessa referência. Vocês vão notar que esse polvo. Ele tem uma espécie de uma barbatana. Ligando aqui esses tentáculos. Então nós temos que tentar fazer esse efeito também. Para a gente poder fazer esse efeito. Vou pegar aqui uma das barbatanas. Vamos aplicar o Ring. Um Connect. Nesse Connect aqui. Vou selecionar alguns polígonos. Por exemplo aqui. Eu vou selecionar esses polígonos aqui. Se eu quiser criar uma barbatana maior. Eu tenho que dividir também esses tentáculos. Então vou colocar aqui um Connect. Vamos colocar aqui o valor 2 inicialmente. Vou deixar a barbatana dividindo mais ou menos nessa parte aqui. Talvez um pouquinho maior. Perfeito. Uma vez feito isso. Vamos unir aqui esses polígonos. Através do Bride. Vejam aqui o Bride. Ele vai unir. Porém ele criou um giro. Então eu vou clicar em Bride Settings. E aqui eu vou tirar a torção. Vejam aí que a torção foi removida perfeitamente. Agora vamos fazer aqui um Connect. Através de um Ring. E um Connect. Esse Connect pode ser com valor 1. Para poder centralizar a divisão aqui perfeitamente. Vou reduzir aqui com o nosso modificador de escala. E por fim. Vou remover esse polígono. No final. Vamos remover aqui também. Vejam que a conexão aqui. Ela tem que ser certinha. Então vejam que eu vou remover esse polígono. E vamos dar um Target Weld aqui nesses pontinhos de Vertex. Target Weld. Para juntar. Mais um Target Weld aqui. E juntou perfeitamente. Temos aqui a nossa base do polvo. Uma vez feito isso. Vou ativar a simetria. A simetria. Ela vai me dar uma cópia. Vai pegar esse lado aqui. Vai criar uma nova simetria. Com a simetria feita. Eu posso converter o meu objeto com o Edit Poly. Observem bem o que eu estou falando. Converti o objeto. Vou selecionar aqui novamente. Essa barbatana aqui do polvo. Esse tentáculo. Não barbatana. Barbatana é peixe. E agora. Vamos excluir o restante do modelo. Da mesma forma que fizemos anteriormente. Vou dar um Ctrl I. Deletar. Vamos lá na ferramenta Array. Preview. Enfim. Vocês vão executar os passos aí. Que nós já fizemos algumas vezes. Uma vez feito isso. Juntamos o nosso objeto através do Itet. Vou usar até o Itet List aqui agora. Então vamos pegar todos os cilindros e juntá-los. Damos aqui um Weld. Um Weld, né? Para poder juntar os pontinhos de Vertex. Vejam aí que juntou perfeitamente. Na base aqui do nosso polvo. Agora eu preciso de uma outra imagem de referência. Vamos ver aqui a nossa imagem. Vou carregar uma outra imagem um pouquinho diferente. Vamos lá em More. Asset Browser. E Asset Browser. Vou pegar aqui uma imagem do polvo visto por baixo. Essa imagem aqui está bacana. E nessa imagem. Vocês vão notar que ele vai encontrando aqui os tentáculos aqui. Bem no centro, né? Que seria a boca dele. Então vou tentar fazer aqui o mesmo efeito. Vou reduzir essa seleção. Da borda. Selecionamos a borda. Reduzimos a seleção. Veja que ele vai fazer aqui algo bem parecido. Vou pressionar o botão Shift. Vou reduzir mais um pouquinho aqui jogando para dentro. Mais uma vez pressionando o botão Shift. E aqui seria a boca dele. Que seria mais ou menos ali um bico de papagaio. Vocês podem pesquisar aí no Google. Que vocês vão achar algumas imagens bem interessantes. Para a gente poder tirar esse efeito reto aqui do nosso personagem. Eu vou selecionar todos os polígonos ou todo o elemento. Vamos lá em Smooth in Groups. E vou clicar em Auto Smooth. Ele vai ficar mais suave aqui na visualização. Isso aqui é só para a gente poder adiantar alguma coisinha. Mais uma vez. Vamos selecionar o topo do nosso modelo. E agora eu já passo para a minha referência. Cadê a referência? Está logo aqui. Perfeito. Nessa referência vocês vão notar que os tentáculos. Eles têm aqui uma espécie de elevação. É como se fosse um músculo. Juntando aqui até a parte da cabeça. Então nós vamos fazer isso aqui também. Vamos selecionar esse polígono. Vamos dar aqui um Ground. Vamos puxar um pouquinho para cima. Mais um Ground. Um pouquinho para cima. E vai ficar bem parecido com o nosso personagem ali. O nosso polvo. Uma vez feito isso. Vamos puxar mais uma vez aqui. Pressionando o botão Shift. E agora eu já vou tentar puxar essa mesma aparência que nós temos aqui do personagem. A vista Front está aqui. Então eu vou tentar fazer já essa mesma aparência que nós temos. Então eu vou puxar em relação ao eixo Y. Pressionando o botão Shift. Vou reduzir aqui através da escala. E vamos fazer agora essa base aqui do polvo. Então vamos reduzir mais um pouquinho. Perfeito. Giramos um pouquinho. E aqui somente com a borda vocês vão ver que o modelo ele já vai aparecer. Agora é só criar aqui o restante do corpo dele. Vou aumentar aqui um pouquinho. Agora eu vou aumentar na direção X. Para poder fazer esse efeito mais ovalado. Digamos assim. E vou continuar aqui puxando e pressionando o botão Shift. Então ferramenta de escala. Puxamos um pouquinho para trás. Eu acredito que nesse ponto aqui está interessante. Vou deixar mais ou menos aqui. Vocês podem fazer ele aí mais perfeito. Já que vocês são ótimos estudantes aí que estão aprendendo muito. Vocês podem fazer ele mais perfeito. Postar lá na nossa rede social. Lá no Facebook. Nós vamos agradecer muito. E vamos te parabenizar aí. Se você fazer um modelo bem bacana ou caso contrário nós também puxamos a orelha. Então faz um modelo bacana aí para a gente. Nós vamos avaliar lá na nossa rede social. Então continuando aqui eu estou fazendo alguns cuts. A ferramenta cut é que eu estou recortando os pontinhos de vertex. Como vocês podem ver aí. Vamos selecionar esse polígono e aplicar um relax. Para fazer o mesmo que nós fizemos lá na ponta do tentáculo. Deixar mais relaxado. E vejam que já tem uma aparência bem parecida aqui com o nosso modelo. Lá na vista left. Botão L agora. Vamos selecionar esses vértices. Vou aumentar um pouquinho aqui a parte da base. Só para a gente ter aqui um efeito mais volumoso. Vou aumentar aqui também. Vamos deixar mais ou menos nesse formato aqui. E depois é claro. Nós podemos voltar e editar alguma coisa. Aqui é só para a gente poder ter uma noção de como que vai ficar. Então uma vez feito isso. Vamos lá para a perspectiva mais uma vez. O botão P. Se vocês quiserem fazer um polvo com efeito um pouco maior. Vocês podem reduzir aqui essa parte de trás dele. Que eu não sei o nome. Mas dá para reduzir essa parte aqui da cabeça dele. Vamos reduzir aqui para dar a impressão que o polvo é um pouquinho maior. Na vista top. Vou pegar essa parte aqui que eu falei com vocês também. Que era uma espécie de ventosa mesmo. De nadadeira. Vou puxar ela um pouquinho com a ferramenta de escala. Veja que falta dois aqui para poder selecionar. Bem escondidinho. Vamos puxar aqui com a escala. Para dar aquele efeito mais arredondado aqui. Está mais curvo. Vamos lá para a vista top. Mais uma vez vista respectiva aliás. Vou reduzir um pouquinho também. Aqui está bacana. E agora continuando aqui no nosso polvo. Como eu falei para vocês lá no início. Nós vamos fazer a parte da ventosa. Antes da ventosa. Eu vou mostrar para vocês como fazer o olho também. Que é uma parte bem importante aqui do nosso modelo. Então no olho nós vamos fazer o mesmo que nós fizemos na parte desse tentáculo. Então na parte do tentáculo aqui vocês se recordam. Vocês vão se recordar perfeitamente que nós criamos aqui uma conexão cruzada. Não foi isso? Aqui como não está interessante. Eu vou fazer o seguinte aqui. Vou dar o ring. Vou abrir o meu painel do Graphite Modeling. Ele tem aqui um Connect bem bacana. Que é o Flow Connect. E o Flow Connect diferente do Connect comum. Que é esse aqui que vocês conhecem. Que fica bem reto a conexão. No Flow Connect vou dar um Ctrl Z. Vou clicar aqui em Flow Connect. E ele vai arredondar. Aqui como vocês viram. Uma vez feito isso vou fazer aqui o olho do nosso personagem aqui do nosso modelo. Então vamos selecionar aqui através de uma seleção cruzada. Selecionamos. Vamos dar um Connect. Veja o que o Connect já aconteceu aqui. Vou afastar um pouquinho aqui esses pontinhos de Vertex. E rotacionar um pouco também. Mesmo procedimento aqui do lado. Nesse pontinho central. Vamos aplicar aqui um Chamfer. Vamos abrir esse Chamfer. Agora eu vou tentar fechar esse Chamfer aqui. Como se fosse um olho humano. Fazendo aquele efeito do olho humano. Veja aí que nós vamos girar um pouquinho. Jogar para fora. Vamos dar aqui um Ring. Um Connect. E puxar novamente para fora aqui. Essa parte seria da pálpebra. Do olho do nosso modelo. Veja o que já apareceu. Já está bem interessante. Mais um Ring. Um Connect. Reduzir a escala. Puxar um pouquinho para fora. E aqui na parte do olho. Nós vamos selecionar os pontinhos de Vertex. E vamos posicionar eles também melhor. Vou fazer aqui uma espécie de uma elevação. Vamos colocar uma esfera aqui para ter uma noção melhor. Vamos lá na vista Left. Vou criar aqui uma esfera. Bem no centro aqui do olho. O personagem. Ficar com o olho bem arregalado aqui. Vou converter essa esfera como Edit Poly. Selecionar o elemento dela. E puxar aqui para fora. Para a gente poder daqui a pouquinho criar uma cópia em espelho dela. Uma vez feito isso. Vamos voltar no olho do nosso personagem aqui. Selecionamos as partes que interessam. Para poder cobrir o olho do personagem. E vou puxar aqui um pouquinho para fora. Vamos selecionar aqui todos os vértices. Aqui aparentemente já estão todos os dois selecionados. Vou deixar mais ou menos esse ponto. Mesmo procedimento aqui. Eu vou navegando entre os botões F4 e F3. Para poder visualizar o wire. Que assim eu consigo editar melhor essa parte aqui do olho. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti